Olha que show de bola galera! Lançamento Autoab acessórios, travessas que acabamos de instalar aqui no Honda WR-V. As travessinhas fixamos no ponto original aqui do carro. O carro já possui, tá vendo aquele quadradinho? Ele já possui uma fixação, mas é só tirar a tampinha e fixar ele. Muito simples de instalar, não tem segredo, ele vai fixado na rosca original, basta o instalador chegar e parafusar. Essas travessas aqui, eles suportam até 60kg. Temos nas cores toda preta ou preto com prata. Acredito que o que vai ficar melhor é o preto com prata, que como ele tem esse acabamento aqui prata, esse detalhe preto, então a travessa vai ficar certinho nele. Como eu já falei, o suporte é 60kg, pode colocar aí um transbike, pode colocar um baú, que ele tem uma segurança boa, caiaque, escadinha, enfim, pode carregar bastante carga aí. Beleza galera? Mais um produto que você só encontra na Alto Abre Acessórios. Beleza galera? Muito obrigado por assistir o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.